E aí DJ GM, que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no Miltral Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona, Subo, Coração Norte, Oeste, Zaque, Norte, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maluque Esquece fim, essa quebrada do que é Progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci O salve, 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 sal Naquele bique que ela bota, hein? Pente o crime, bota pra fuder Toma aqui, toma aqui, toma pirã Toma aqui, toma aqui, toma pirã Vou começar, cara Toma aqui, toma aqui, toma pirã Toma aqui, toma aqui, toma pirã Toma aqui, toma pirã Ai, caralho Final dia não é bailão E muita putaria, final dia não é bailão E muita putaria, vapo, vapo Soca só, tudo, tudo Na topa, 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 topa Vai, 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 pega-se Tava quietinho, do nada vibrou No telefone tocou Aquela doida querendo caô Me instigou Agora sustenta Vamos ver se ela agui Soco no útero, tá pra venta Vamos ver se ela agui Vai, 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 vai Tá louco aí a chama aqui Vai, 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 vai No colo do Vukimau Então repara Quando eu dançava seu dedo Tu vai entender Porque a gente a fez é mó barrada Uma seta assim Que quatro sensores Então repara Quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó cara Uma sacadinha, você vai se apaixonar Olha o barulho que faz ela vir Olha o barulho da câmera, o barulho que faz ela vir Eu vou... Puga, 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 puga Vale barulho, vale barulhinho Vapo, 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 vapo Vem se foda a porra toda Vamo vamo vai lá pra treta Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Pode, pode, pra caralho Olha o salseiro começ câmera Eu posso falar qual é da treta? E porre empoorre empoorre E aí 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 Música Hoje a tropa te pega, 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 pega PELA invested near the supernatural Hoje a tropa te pega, pega, pega PELA um estilete Hoje a tropa te abil, hoje a rola Zonol Vem de frente, vem de coisa Vem de frente, vem de coisa Vem de frente, vem de frente, vem de frente Vem de frente, vem de frente, vem de frente 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 O que é isso? Ai, 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 ai o saco Faz um movimento, faz um movimento Faz um movimento, faz um movimento Faz um movimento, faz um movimento Depois quando na remi, sai-mi, sai-mi A lanjei, perucosa, a lanjei Essa aqui tá fora, papo reto Se quiser andar de moda, tem que dar pro vovo Se quiser andar de moda, tem que dar pro vovo Quer fuder com o GB Whoiki, 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 Whoiki Whoiki, 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 Whoiki E' cymbaleraseno 21 алоischelo ao Gustavo Camaãoe wn DC Quer fuder com o GB Se quiser andar se dá Porroca outra praça Tente Box Des culpa Two Pev Temple Vem Luceta komen em 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 Luceta komen Sou fraquinho de beleza mas o meu fuzil é Dem dê caramara, missa avó penceta komen em Tô fraquinho de beleza mas o meu fuzil é Por isso que as calitas é tudo ficar com bem Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é velho Por isso que as calitas é tudo ficar com bem Então vem Você não gosta. Você não gosta. Quando tu fica de quatro. Quando eu fico de quatro. Vem Brave Vem Brave Vem Brave Já começou, cara! Tapa depois bota firme na tua bicetinha Toma piranha e sequência de tapa depois bota firme na tua bicetinha Toma piranha, secundita, porque com a volta firme na top certinha Por volta firme na top certinha Sou novinho, chapa-quente. Com o cár Vem pro jacarinha, vem pro jacarinha, vem pro jacarinha Vem, 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 vem Tô novinho, chapa quente, tu parar de talhar Vem pro jacarinha, tá fudeu com os cachos Tô novinha, chacinha pode ir Sobra no caô, eu chupa Alô, babu, alô, goste, vem aqui, velho Alô, menor, velho Alô, caqui, vem aqui, velho Alô, Maurinho, chupa, eu chupa o foguinho E como eu tô chegando Tá no crime aqui, ó Taca, 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 turma, nada Filou tudo a mais Tchaba Enrolando a minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortando o gino Alô, minha tropada, tio Chamei do grau, ela ficou imanada Roco da ornete Alô, caíra, não sei Mas que se importa, saca, tudo É vitamina, só pra na minha Tchaba João Felipe Torcedao João Felipe Torcedao João Felipe Torcedao João Felipe Torcedao Só pra na minha Eiitious Ciab clocka H� João Felipe Torcedao Tchaba 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 производ Toma Não pode esquecer, na fim de ano aquele pique. 2022 é tudo nosso, porra! Tem, 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 tem! Tem a criatividade! Tem, tem! Não copia! Tem a criatividade! Copia! Tô comensado! Tô comensado! Pra viajar, cheirar que eu não cheiro! Toma, saca a vacana! Toma, saca a vacana! Vai pedir com foda! Toma, saca a vacana! O talento de cor! Toma, saca a vacana! Eita porra! Toma, saca a vacana! Toma, saca a vacana! Toma, saca a vacana! Novinha, com sapadinha, você tá querendo mais! Novinha até safadinha, você tá pedindo mais, vai, pedindo mais, vai, 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 com cara de debochada, cavogada, aí, vou bubucê, cavogada, aí, vou bubucê, cavogada, aí, vou bubucê, cavogada, aí, vou bubucê, cavogada, aí. Com cará susurruri, cavogada, aí, vai, 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 sacada, aí, vou bubucê, cavogada, aí, cê gosta da cavogada, aí, crê, cavogada, aí, cê gosta da cavogada, aí, cobr皮, cavogada, aí, vai estáma, equivalent. Vai cabocendo no cabenção, vai, se quiser, vai, vai, cai que vai, vai, cabucê, tenho a cabeça, se quiser, vai, 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 se quiser. o Natal tá de jacaneim, eu não vou cagar, porra o Natal tá de jacaneim, vai cacau cacau se quiser H People Pé Jesus den sh 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 As vai Tompa assim vai Dançar mais que o meio no tê Ela vai de frente e ela vai de co Ela vai de frente e ela vai de co Ela vai de frente e ela vai de co Ela vai de frente e ela vai de co Ebola Não podia faltar Não podia faltar, pô Vem de ano aquele pique, a barulha Tudo nosso aquele pique Limbou 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 Mulher, Mulher Fala mais aí de novo Fala mais aí de novo Fala mais aí de novo Lo selber da Caicon aí A lo sua amiga aí Alô Ray, eu A W5 Alô Papa IloKaiz Alô Andrei Fala Pique carau Toma, 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 toma Vem fudê na linha Toma, 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 toma Vem fudê na linha Piga de papo, piga de papo Piga de papo, piga de papo, piga de papo Vem fudê na linha Vem fudê na linha Vem fudê na linha Porra, 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 Porra na buzê Que isso? Hoje eu só quero chorar Hoje eu só quero, solta aí, pô Para esse bebê que vem Toma, toma, tem fucker na linha Tem, 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 tem Papia da Irlandia aí Tem, 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 tem Foguileiro Machu pra peitinho, machu pra peitinho Machu pra peitinho, machu pra peitinho Machu pra peitinho, machu pra peitinho Comenta, chata, na chata Na chata, na chata, na chata Na chata, na chata, na chata Tem, 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 tocar mais três porque é só Tem, 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 tem Tem, 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 tem mais lá que o chove de ouro Vouастando, que lhe Pakistani Caraca Cadê a chuva aí Eu voua pra لي Acho que é Jeovão do Cruz Ver mulher, ver mulher, ver mulher Ver mulher, ver mulher, ver mulher O ouvido Marbeiro tu que gosta Ver família, verway Verőlim o post de graça Ver mulher, vergonha Ver mulher, vergonha Ver mulher, vergonha Vem moni Morre beimeira Boe Feodori Sim wo Maie 5 Récalza e chama aqui Muda Marrou explodir Vem moni Comgorre Vai Vai Foj Stop É a piroca de bigode Fj%%ª É a PIROCA DE BIGODE O que é isso? 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 O que é isso?